Foi numa manhã de carnaval É melhor então morrer, mas foi Foi numa manhã de carnaval Eu acordei, me senti mal Só de pensar que você poderia me fugir Porque já não consigo nessa estrada Ter a vida amavurada É melhor então morrer E assim, e assim A visão que algum arlequim Colombina te roube de mim Faz tristeza de novo, volta E então, tenho medo de ser que errou Minha escola de samba passou Quarta-feira de cinza chegou Conclusão Folhas secas caídas no chão Estandarte de novo na mão Os garis nem me dando atenção Vou sair Terminou para sempre o amor Vou seguindo em frente Com a minha dor Vou seguindo em frente Com a minha dor Lá, 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 Frente com a minha dor Vou seguindo em frente Com a minha dor